Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vou mostrar aqui o quanto é fácil, o quanto é simples para poder estar acessando o curso, né? Depois que a pessoa adquira o nosso curso de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante, domo sanitário ou o nosso curso só de produto de limpeza, né? Aí a pessoa recebe um e-mail, né? Se ele comprou o curso na plataforma Hotmart, ele vai receber o e-mail no nome da Hotmart. A parte aqui, ó, a aluna recebeu este e-mail aqui, tá certo? Agora vai estar acessando aqui para mostrar o quanto é simples para entrar dentro da nossa plataforma do curso e acessar o nosso conteúdo, os videoaulas passo a passo, a portila em PDF para baixar e imprimir, né? Contato de fornecedores, tudo que o aluno precisa, os passo a passo, está dentro aqui desta plataforma. Ela recebe um e-mail, você comprou, vai receber um e-mail igual a este aqui, ó. Vai estar acessando agora, acessa aí para poder estar entrando no curso. Pessoal, ela está acessando, certo? Olha lá, vai aparecer o nome do curso, tudo certinho, só um pouquinho para cima aí, ó. Olha, acessar o meu produto. Ela vai clicar aí em cima para acessar o produto, tá certo? Que produto é esse? O nosso curso de saboaria trezanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Com mais de 100 videoaulas passo a passo. Aí lá está o seguinte, ó. Digitar o seu e-mail e a senha, tá certo? Então, agora o que ela vai fazer? Ela vai estar acessando, digitando este seu, este meu e-mail dela e digitando também a senha dela. Se porventura você não lembrar a senha, não lembrar a senha que você já tem uma conta na Watchmart, você pode estar clicando em esqueceu a senha. Você pode ver que aí embaixo tem o esqueceu a senha. Aí você clica em esqueceu a senha e cria uma nova senha, tá certo? É muito simples demais, ó. Então aqui agora, ó. Depois de ter digitado a senha, vai colocar para entrar. Já vai para dentro da plataforma do curso, ó. Ó, entrou. Acessou. Está dentro da plataforma do curso. Aí esse primeiro aqui é o vídeo de apresentação. Deixa eu subir um pouquinho aqui a câmera. Ó, o vídeo de apresentação. Acesse o vídeo de apresentação aí. Vai clicar nele e vai estar acessando. Então é muito simples, ó. Aí aqui em cima, ó, tem anterior, né, e tem posterior. Então se você quer ir para frente, ó, se você quer ir para frente, é só você clicar posterior. Vai lá, clica lá, posterior. Para ir para frente. Isso. Próximo, aliás, é próximo. Não é posterior, está escrito próximo. Já é o vídeo seguinte. Em cada página, em cada página tem três videoaulas, tá certo? Em cada página tem três videoaulas. Aí se rola para cima, as receitas estão escritas lá embaixo. Aí puxa para cima. Aí, ó, as formulações estão escritas aí embaixo, certo? Ó, as formulações estão aí embaixo. E os vídeos estão aí em cima. Então é muito simples, ó. Em cada página tem três vídeos. Em cada página tem três vídeos. Que é o vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Se eu quero o vídeo 2, é só clicar em cima. Clicar em cima do vídeo 2. Ó, aí eu já vou acessar o vídeo 2, ó. Já está no vídeo 2. Se eu quero o vídeo 3, é só eu clicar em cima do vídeo 3. Já vai direto, certo? Isso é tudo dentro da mesma página, tá? Dentro da mesma página. Eu quero ir para uma página posterior. Uma página próxima. Próxima. É só clicar para ir para a próxima página, ó. Estou na onde, ó. Página 4, certo? Tem a base para a pomada. Aí eu quero ver qual que é os outros demais vídeos que tem nessa página. É três vídeos em cada página. Eu quero ver os demais vídeos que estão nessa página. Tá? Então é muito simples. Aqui nós estamos acessando no celular, ó. Embaixo está sempre a receita escrita embaixo, ó. Tá certo? Sempre a receita escrita embaixo. Em cima é os vídeos. Isso, ó. Em cima é os vídeos. Tá certo? Aí no caso eu quero ver aonde está os arquivos. Sem PDF para baixar, para poder imprimir as apostilas, certo? Está tudo no módulo 4, tá? No módulo 4, na primeira página do módulo 4. Vamos lá para o módulo 4 agora. Vamos estar acessando lá para você ver onde está a apostila. Pelo celular. É muito simples, ó. Foi lá em cima, ó. No módulo. Aí clicou em cima do módulo 4. Clicou no módulo 4, já mostrou a página onde está os arquivos para baixar. Tá certo? Está aí o Solopan, Automotivo, certo? Embaixo lá vai estar o arquivo para poder baixar. É só ir em materiais, ó. Materiais. Clicou em materiais? Aí vai mostrar, ó. Aqui, ó. Lista de fornecedores. Tá? Aí vai mostrar todos os materiais para baixar. A apostila entendendo as químicas. Lista de fornecedores. Lojas. Lojas, casas do sabão. Aí, ó. Apostila entendendo as químicas. Apostila conforme os vídeo-aulas, passo a passo, ó. Tá tudo aqui, ó. O nosso link. Você quer comprar produto nosso da Casa do Sabão? Tá aqui o nosso link da nossa loja. Clicou em cima para baixar. Quer ver? Vamos baixar aqui a apostila conforme os vídeo-aulas, passo a passo. Clica para baixar. Aí já está mostrando lá embaixo. Já está baixando, ó. Baixando o arquivo. Olha lá. Fazendo o low load. Aí já está indo para onde? Está indo lá para o dispositivo. Para o celular. Da pessoa que está baixando. Certo? Então é muito simples. Olha aí. Baixou a apostila. Tá aí já a apostila. Tá certo? Tá aí a apostila. Então é muito simples para poder estar trabalhando com o nosso curso no celular. Então não tem dificuldade. É muito fácil. A apostila está no módulo 4. O contato de fornecedores está no módulo 4. Apostila entendendo as químicas. E os vídeo-aulas em cada módulo. Em cada módulo tem 30 e poucos vídeos em cada módulo. Em cada página tem 3 vídeos. Então são 11 páginas em cada módulo. Então é muito simples para poder estar acessando o nosso curso completo. Se você já é aluno, está aí para poder facilitar para você. Se você não é aluno, pode se tornar aluno agora mesmo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Inclusive o nosso WhatsApp para você tirar qualquer dúvida. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão todos lá em cima no perfil. Ficou aí a dica? Fica com Deus e até o próximo vídeo.